E a Edge de Leon original, tá? Fica em Marabra. Melhor ninguém faz, tá ligado? Esse é o Pãozinho X, que é o mais brabo do Capricut. Toma, esfrega, esfrega Toma, pica na xereca Toma, toma, de ladinho Toma, pica no cozin Toma, toma o esfolacho Esse é o Pãozinho X, que é o mais brabo do Capricut. Esse é o Pãozinho X, que é o mais brabo do Capricut. Esse é o Pãozinho X, que é o mais brabo do Capricut. Toma, toma, esfrega, esfrega Toma, pica na xereca Toma, toma, de ladinho Toma, pica no cozin Toma, toma o esfolacho Esse é o Pãozinho X, que é o mais brabo do Capricut. Opa! Toma, toma, esfrega, 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 Chupa não me pirou com ela, essa não guarda chum Chupa não me pirou com segura na sua, tudo Chupa não me pirou com ela, essa não guarda chum Chupa não me pirou com segura na sua, tudo